Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos até o final do ano, então dá aquela moral, eu aposto que tu vai curtir Principalmente se tu gosta de comida né mano, então dá aquela moral aí pra nós Enfim, sem mais enrolação, gente, eu recebi não né Rafael, eu recebi isso aqui do Insanos Burger de Canoas mano Isso aqui é umas, mano, vou dar spoiler já, é umas batacinhas assim ó, super especial E aqui tem um hambúrguer insano mano, falaram pra mim que é um dos melhores Sério mesmo, Insanos Burger, já pensa aí gente, deixa o like, se inscreve no canal, confiram mano, confiram Eles tem o site deles mano, olha só mano o nível, você pode selecionar dinheiro, cartão, sei lá mano, cheque especial Não, essa parte é brincadeira tá, não vou falar que eu falei que é cheque especial Mas enfim é, insanosburger.com.br e tem aplicativo também pra pedir, gente, é muito fácil de tu fazer o pedido Então, Insanos Burger, obrigado então por ter me enviado mano Tô com vontade de descomer mano, vou comer isso aí de uma vez Já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, vai aparecer que magicamente O Instagram dele está na descrição também do Insanos Burger Não tem como errar mano, é só tu ver uma delícia lá assim e é o Insanos Burger Enfim, então sem mais enrolação, vamos fazer unboxing de comida Pessoal, já estamos aqui mano, com o que eles me enviaram Isso aqui tá de lado porque tem batata aqui, então não pode ficar de pé Isso aqui é um hambúrguer lindo e maravilhoso O combo mano, combo Insanos Vamos fazer, primeira coisa que eu gosto de ver nos deliveries Quando vem muito bem embalado, vem muito bem cuidado O próprio motoboy falou, isso aqui tu não, não, o motoboy mano, ele sim, olha o nível Ele falou, isso aqui tu não pode virar assim porque eu acho que é batata O cara já falou mano, tipo, não faz assim senão tu vai virar tudo, beleza Ponto positivo, muito bem embalado e principalmente agradecer o motoboy mano Os motoboy aqui no coração mano O cara já veio com todo cuidado falando que tinha batata, então não era pra mim virar Mano, adorei isso mano, parabéns, na moral Insanos Burger, parabéns Enfim, vamos abrir? Melhor parte, talvez a segunda melhor né, porque a primeira é comer né Enfim, mais uma vez, obrigado Insanos Burger Cara, eu adoro essa parte Gente, eu pedi batata mano, então eu acho que, mano, o cheiro tá sensacional Vamos botar aqui ó, veio uma batata, ó, tá vendo ali Eu pedi batata essa, eu acho que eu exagerei mano, porque eu esqueci que eu tinha pedido batata Então veio dois coisinhas de batata Veio um molhozinho, que é uma maionese caseira deles, tá aqui bonitamente Pra comer com a maionese, vai comer com coisa né mano E o principal mano, que é gigante por sinal, acabou Mano, olha o tamanho, olha essa embalagem aqui, olha o tamanho da embalagem É um monstro, é insano mesmo né E isso aqui é a batata que eu vou mostrar pra vocês, então eu tô abrindo com cuidado né Porque ele falou que era pra abrir de lado Caraca, eu tô com medo de abrir mano isso aqui e virar tudo Veio bonitinho Caraca mano Galera, olha isso aqui mano, um bom, olha só a surpresa Caraca mano Eu como, adoro fazer mano, a gente só pega uma aqui ó Com um cedarzinho Mano, eu já falo dessa batata Galera, isso aqui que eles me enviaram Eu pedi batata demais gente Desculpa insano, eu acho que só Eu não pensei que não vinha tanto mano Na moral, veio dois pacotes de batata Eu amo batata, então tá tudo bem mano Eu preciso pegar um prato, então magicamente Uau, magicamente eu peguei um prato aqui pra gente não fazer cacaca Tem as batatas aqui, tem o molhozinho Eu não sei o que eu vou fazer mano, eu sei Eu vou comer Fazer um box aqui agora aqui pra vocês ó Mano, gente do céu, olha só Mano, corta aí que eu vou arrumar aqui Galera, mano, realmente é um insano mano Eu abri tudo e olha, não Olha isso aqui galera, eu tenho que mostrar pra vocês Como um degustador profissional mano Olha isso aqui mano Eu tirei as batatas, eu botei todas aqui no prato Essa batata sem bacon mano Olha isso mano, batata com cheddar e farofa de bacon né mano Isso aqui, mano, é um insano mano Sorte que eu não comi nada desde meio dia E já é agora oito e meia Gente, na moral, é muita coisa Eu exagerei, na moral E eu tô falando muito na moral Eu não sei o que eu tô falando mais mano Porque o cheiro tá sensacional Eu sempre começo pela batata Mas a batata é boa né mano O cheiro tá aqui ó Eu vou começar pelo hambúrguer Mas pra não perder o costume Eu vou provar na frente de vocês Já estamos aqui galera Com um insano burger Olha só Vai focar? Foca nele Olha só mano E eu já vou provar aqui Então, bora lá Deixa o teu like E insano os valeu Pessoal, isso aqui na minha mão mano Eu acho que é o melhor hambúrguer que eu já provei na minha vida Desculpa a todo mundo que me enviou hambúrguer Todos são ótimos, maravilhosos Mas o sabor desse aqui Olha, mano Eu só dei uma mordida gente Na moral, deixa eu experimentar de novo Galera, eu não faço isso Mas eu já vou dar o feedback do hambúrguer Depois que eu come esse bacon Enfim Voltando pro feedback Galera, é muito gostoso Eu não tenho como descrever Eu tenho só o que dizer que é É leve mano Eu sei Vocês estão falando Como assim Rafael? Tu tá pedindo um hambúrguer Com bacon Cheddar Monstruoso Mas é leve Eu não sei explicar isso pra vocês Ele tem uma maionese caseira que vai dentro Que é leve Eu comi dois pedaços aqui Eu não me senti tipo Estufadão, sabe? Eu me senti bem, cara Eu me senti realmente bem Enfim É realmente leve Eu sei que é Eu tô comendo um hambúrguer gigante Falando que é leve Mas é na moral Eu não sei explicar pra vocês Mas não me dá aquela sensação de estufamento De comer alguma coisa E já ficar estufado Eu gostei muito E na moral É o melhor hambúrguer que eu provei até agora nesse quadro Não desmereceu nos outros Estavam todos ótimos Mas o sabor desse aqui Eu não sei explicar, gente Eu não sei falar pra vocês Insano os hambúrguer, mano Tá aí Eu não sei Talvez por isso que ele ganhou o segundo Foi o segundo ou foi o primeiro? Eu não sei Comenta aí se tu sabe É o primeiro É o melhor hambúrguer de canoas? Vocês acham? Só pra garantir, mano Tem que ter três opiniões, né, mano? No caso das três minhas Mas enfim É muito saboroso Isso, Rafael Fala de boca cheia Parabéns Gente, sério Na minha opinião Melhor hambúrguer do quadro até agora Não no sentido Tipo, ah, o melhor sabor Não sei o que É um conjunto, mano Eu provei hambúrguer saboroso Já nesse quadro aqui Mas esse aqui É um insanos burger É realmente O nome da marca É esse hambúrguer E agora Talvez eu entenda o porquê Porque Pra representar uma marca Um hambúrguer Tem que ser muito bom E esse aqui Como por isso? O bacon Casa com cheddar Que casa com hambúrguer Que não é salgado Não é muito temperado Que casa com a maionese caseira deles Muito bom, gente Parabéns Insanos Burger Enfim Galera, realmente Link tá na descrição Tá de canoas aí Tem site Tem aplicativo Então Peçam Se vocês não aprendem Provando a batata Agora que eu já tô provando E eu vou dizer pra vocês O que que eu achei Essa batata que acompanha Esse insanos aqui Que é meio que um combo É boa, mano Ela vem nessa caixinha aqui, ó Muito bonitinha Que é quase igual As redes de fast foods Mandam Então Eu gostei do jeito Que ela vem embalada Realmente E é uma batata boa, mano Agora A gente vai provar A com cheddar E farofa de bacon Eu vou mostrar mais uma vez Pra vocês aqui Bonitamente E a gente vai provar, mano A gente vai meter o dedão Aqui, ó Nessa batata aqui, ó Pera aí Vocês tão vendo aqui A cacaca que eu tô fazendo E vamos lá Feedback Gente Eu nunca tinha experimentado Uma farofa de bacon Com cheddar É bom É uma coisa diferente Porque eu não tinha comido Mas é bom Mas eu acho que essa batata aqui Se tu for pedir um hambúrguer desse É muita coisa Sério Esse hambúrguer aqui O insanos É muita coisa pra comer essa batata Eu vou repartir com o pessoal Apesar de eu estar guspindo em cima, né Rafael Eu vou repartir com o pessoal Então eu não vou conseguir comer sozinho Nem aqui, nem na China Ainda mais que eu pedi com batata Muita batata essa Na moral Se tu pedir só o hambúrguer Que já vem com uma porçãozinha de batata aqui Serve, mano Serve Se é só tu Vai se dar Dá e sobra Agora se tu quer outra pessoa Pede isso aqui, ó Essas batatas aqui É muito boa Feedback Gente Muito bom, ó Eu Não entendia por que Que comentaram no Provando Deliveries De uma hambúrgueria Que eu fiz Falaram Eu acho que o melhor ainda É o insanos Foi aí que eu entrei em contato Falei, olha Eu tenho um canal Eu faço um Provando Deliveries E tal E eles super me acolheram bem Falaram Não, a gente te manda, Rafa Não tem problema E me mandaram, mano Falaram Escolhe o que tu quiser A gente manda Eu escolhi a batata E esse hambúrguer E ainda peguei uma essa, né E eu achei Sensacional, mano Nesse quadro aqui Que é o oitavo Nono episódio de hambúrgueres Que eu já provei É o melhor, mano De canoas até agora E eu Que eu provei, né? Que eu provei E eu entendo o porquê Que ele tem tanto seguidor Tanta gente Mano, tem todo um carinho especial Eu falei do motoboy Chegou super atencioso Falou com a batata Ó, isso aqui é batata Não, tipo Deixa ela assim Mano, sensacional Pra finalizar Esse molhinho aqui, mano Eles mandaram um molhinho É uma maionese caseira Não vai aparecer que é branco, mano Mas enfim Branco com luz branca não dá Vamos provar primeiro Com a batatinha aqui, ó Mas pra finalizar Vamos provar com um hambúrguer em senos Gente Tem uma colherinha Mas é melhor fazer com uma batata, mano Já que a gente tá aqui, ó A gente pega na batata E entope de maionese A gente faz assim Porque aqui é hardcore, mano Mentira A gente não é hardcore Ó, vamos lá 3, 2, 1 e Garai Mano, essa maionese Com hambúrguer E a batata É tudo muito bom Vamos provar com cheddar E farofa de bacon Vamos lá Também é uma maravilha Eu não tenho o que falar Sensacional É o melhor hambúrguer que eu provei No Provando Delivers até agora Não Não sei falar, mano Não Como eu disse mais uma vez Não querendo falar que os outros eram ruins Pelo contrário Eu realmente gostei dos outros Mas esse aqui É um conjunto, mano Eu não sei explicar É tipo pão combina com Com hambúrguer Não é salgado O bacon tá perfeitamente, mano Até agora eu não entendo Como é que não ficou salgado essa combinação E eu não tô estufado Eu comi quase metade, mano Ficou muito boa Enfim, pessoal Esse foi mais um Provando Delivers Ou como eu gosto de chamar Deliverizando Agradecer mais uma vez Eu insano os burguer Por ter enviado isso aqui E agradecer principalmente O motoboy Mano, sério O motoboy se importou muito Quando entregou o meu pedido Então, pelo amor de Deus, mano Dá um aumento pra esse motoboy Mentira Brincadeira, tá? Mas fica a dica aí O cara foi muito atencioso Então, de parabéns pela equipe Chegou rápido E tem o site deles Tem aplicativo Tá tudo na descrição, gente Peçam Vocês vão entender o que eu tô falando Quando vocês pedirem Então, não tenho mais o que falar Pode parecer que eu tô enchendo linguiça Mas eu não tô Eu realmente gostei E, enfim Então, muito obrigado Pra quem chegou até aqui Peço que deixe o like Se inscreve no canal Valeu Falou E até o próximo Provando Delivery Gente, comenta aqui Qual hamburgueria Ou, sei lá, mano Ou delivery Que vocês gostariam de ver no canal E sobre o que? Tipo, hambúrguer Sushi Pizza Sei lá Nacho Comenta aqui embaixo Que a gente vai trazer A gente vai procurar os parceiros E vai trazer E se tu tem uma lancheria Uma hamburgueria E quer ter teu nome aqui Também do canal, né Comenta aqui embaixo também Entre em contato Pelo Instagram Arroba Rafa Nunes E é nóis Valeu Falou E fui E fui